A CIDADE NO BRASIL Tu estás bem? O teu navegador indica que estás no setor Zarkov Mata-os Estás aí dentro? Eu não saio daqui Não podes ficar aí para sempre? Posso sim Obrigado, meu Tenho tudo sob controle Eu e o clã vamos pará-los antes que magoem mais alguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí